O lindo Alentejo, jardim de quimera Vêm-se os amores, apanhar flores Quando é primavera Veja esta linda todo o teu destrito Castro e Almodova, Mertuva e Orique Ojos pelo ouvido Ser pai admira Baranco de invejo Cuba de tigueira Moura e ferreira Meu baixo Alentejo Um dia Alentejo Quem para ti olhar Dirá com certeza Que a tua riqueza Nos irá salvar Veja esta linda Todo o teu destrito Castro e Almodova, Mertuva e Orique Aljo Ojo 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 Obrigada Admirá Barangos de invejo Cuba, Vigueira, Moura e Ferreira, meu baixo alentejo.